Ela está há oito anos num governo que deu certo, o governo mais popular do Brasil junto ao nosso querido Lula, presidente querido, e ela administrando junto com ele, está há oito anos, ela conhece muito bem, ela é muito mais do que um governador e um prefeito. Na hora de uma mulher, sem retrocesso, pelo amor de Deus, seria a pior coisa do mundo que ia acontecer, mas não vai acontecer não. Dilma, presidente. Para o Brasil seguir mudando.